A maior redução de carga fiscal em tempo de crescimento económico, que há memória. O Ministro das Finanças admite que a descida do IRS é, afinal, inferior a 200 milhões de euros. Que fique claro, nós aceitamos este conflito de visões, esta diferença de perspectivas para o país que existe entre o projeto dos nossos opositores do Partido Socialista e o PSD. Sim, nós dizemos aos portugueses que é possível e que queremos devolver rendimento do seu rendimento, que o Estado hoje cobra a mais, fazendo aquela que será a maior redução de carga fiscal em tempo de crescimento económico, que há memória. Nunca em período de crescimento económico houve uma redução de carga fiscal desta dimensão. E para que não existam dúvidas desde já das prioridades. A contabilização desta redução de carga fiscal é a seguinte. A redução em IRS é mais do dobro da redução de carga fiscal e de impostos em IRC. São, ou é preciso reduzir ambas, mas há uma prioridade clara no rendimento, na redução dos impostos sobre o rendimento do trabalho. O governo da AD anunciou uma descida de 1.500 milhões de euros em sede de IRS. Mas como o governo anterior do PS já tinha cortado 1.327 milhões, o alívio fiscal neste imposto em relação à situação atual será de apenas 173 milhões de euros.